Oi lindezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e esse é mais um vídeo especial de Natal, tá lindezas? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa guirlanda aqui, a coisa mais linda do mundo, olha só Eu mesma fiz, se eu consegui vocês também conseguem, tá? É feita com cartolina e papelão, tá bom? Eu usei duas folhas de cartolina, duas folhas de cartolina verde e uma folha de cartolina rosa Mas só foi um pedacinho da rosa, tá? E a verde também eu não usei as duas não Foi só uma cartolina e meia, tá bom? Ficou bem baratinho pra fazer, custo de 3 reais, tá gente? Custou pra fazer essa guirlanda linda E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, é bem facinho Eu sempre venho aqui mostrando as coisas, decorações pra vocês das lojas Como vocês já viram aí, tem 3 semanas que tá rolando especial de Natal Eu gostaria muito de fazer um artesanato pra mostrar pra vocês Então, lindezas, como eu sempre tô fazendo tour pelas lojas Já tem 3 semanas que estamos aqui com especial de Natal Eu fiquei tentada, sabe? Queria muito fazer um artesanato que eu falasse assim Nossa, custou barato, fica bonito, dá pra usar Entendeu? Então tá aí, a guirlanda de Natal tá, lindezas Eu fiquei super orgulhosa, tá? De ter feito, eu espero que vocês gostem Compartilhem bastante o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo com o botão vermelho Não custa nada, tá, lindezas? Também curtir bem o vídeo Se você gostar do vídeo, compartilhe bastante com os amigos, tá bom? E me seguir lá no Instagram Que é Cris Oliveira de Santos, tá bom, lindezas? Todo sábado temos especial de Natal E também temos a programação normal do canal Ao meio da semana, tá bom? Então, curte bastante o vídeo aí Vocês vão ver como é que é facinho fazer, tá bom? Ao todo foi 20... 20... como é que eu posso falar? 20 conchinhas dessas sim, tá? Cada uma que usou aqui pra fazer tudo, foram 20, tá bom? É bem fácil mesmo, tá, lindezas? Um beijão, fiquem com Deus E assistam aí como é que é feito Beijo! Então, lindezas, pra fazer a guirlanda Nós vamos usar duas folhas dessa aqui De cartolina, tá? É aquela folha que é um pouquinho mais grossa, tá bom? Aí vamos marcar aqui 8 centímetros Tá? Por 25 Depois de você cortar Aí a gente vai fazer isso aqui, ó Tchau! 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 Tá vendo como fica? Aí vamos virar assim Aí pega o grampeador Grampeia E aí está feito, tá vendo? Aí com a ajuda de uma caneta Você vem aqui e marca assim, ó E agora E vai ficar assim Tá vendo? Para fazer, lindezas, o círculo que a gente precisa pra confeccionar a guirlanda Dessa medida aqui Até aqui Foi 28 centímetros, tá? E daqui pra cá 28 também Primeiro círculo 28 centímetros E o segundo círculo 19 centímetros, tá bom? Você pode fazer com a ajuda de um compasso É bem fácil de fazer, tá? E eu tô usando um papelão usado, tá? Que veio, tá vendo? Uma caixa Eu peguei esse pedaço aqui pra gente poder fazer, tá? Vamos lá! Cortamos o círculo Eu já colei o primeiro, tá? E vou mostrar pra vocês como é que cola Aí você vem Abre bem assim, ó Tá? E aí Passa a cola aqui desse lado 20 centímetros Aqui, gente A cartolina, tá? Tem 20 por 20 centímetros, tá? E aí a gente vai fazer assim, ó Vem aqui E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.